O cara aprendeu. Então, todo mundo pode aproveitar as oportunidades que tem. Não tem oportunidades dessas. O que eu tenho que fazer? Tenho que criar. Vamos lá. Todo mundo bebe água? A gente tá aqui bebendo água, certo? Então, se todo mundo bebe água, tem a oportunidade de ganhar dinheiro. Melhor. Vamos aprender que o brasileiro é muito chulo a mentalidade nossa, né? Não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro. É o conceito americano de make money. A gente fica falando de ganhar dinheiro por causa do Silvio Santos, né? Tipo, vem aqui no meu auditório que você vai ganhar. E não vai ganhar. O que acontece? Você olha pra alguém. Alguém quer ficar milionário vendendo água. Vamos arrumar um jeito aqui de ficar milionário, então. Todo mundo bebe água. Então, um monte de gente não tem bebido o tanto que deveria. Se você se propor a treinar um time gigante, criar um mecanismo pra vender água no sinaleiro, você consegue ficar milionário. Você tem que criar seu próprio gelo pra você não gastar dinheiro com isso. Então, você tem que comprar a freezer e investe dinheiro nisso. Treina um monte de gente, arruma um monte de Kombi e vai vender em lugar onde tem muito prédio espelhado e tem um pico, o horário de pico pra vender a água, no horário que tem mais calor. Se você pegar só isso, sem ter uma empresa, você faz milhões. Olha lá, oportunidade aí. Eu pego a calculadora, pego a planilha de Excel e te mostro.